Olá, bem-vindo a mais uma emissão de português de 7 e 8 anos aqui no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampaim e sou a tua professora de português. Hoje vamos encetar uma nova obra, uma obra de Maria Alberta Menezes. Então o nosso bloco será dedicado a essa obra, à beira do lago dos encantos. Vamos conhecer a vida e a obra desta autora, desta escritora. Vamos apresentar a obra através de um certo de um vídeo de autoria de caixa de palco. Eles autorizaram-nos a partilhar este vídeo e é muito engraçado. E vamos ouvir, ler e analisar certos da peça. As aprendizagens essenciais serão dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita. Já não temos gramática, é verdade. E vamos então começar por conhecer esta escritora. Desta vez não vai haver aqui pedidos específicos de informação, não. Aquilo que te peço, porque já fizeste isto muitas vezes, é que registes as informações que considerares pertinentes. Portanto, aquelas que tu achas que devem constituir um texto biográfico sobre um escritor. E depois vamos ter um texto lacunar. Então, tem atenção. A escritora Maria Alberta Meneres nasceu em Vila Nova de Gaia em 1930. Formou-se em Ciências Histórico-Filosóficas e foi professora, tradutora e colaboradora em vários jornais e revistas. A sua obra é muito diversificada, pois inclui poesia, contos, teatro, novelas, BD e também adaptações de clássicos da literatura. Foi também autora de vários programas televisivos para crianças ao serviço da RTP. Já recebeu vários prémios, como o reconhecimento da sua obra, dentre os quais destacamos o Grande Prémio Carlos de Gulbenkian de Literatura para Crianças, em 1986, pela qualidade da sua obra, e o Prémio Especial de Teatro Infantil da Secretaria de Estado da Cultura, em 1987, pela obra À Beira do Lago dos Encantos. É exatamente essa obra que te trazemos hoje. Então, conseguiste tirar as notas que te pedi, aquelas que achaste que eram relevantes? Vamos ver. A escritora Maria Alberta Meneres nasceu em... Tomaste nota? Onde é que ela nasceu? Em Vila Nova de Gaia, em 1930, e faleceu em Lisboa. Essa informação não estava no vídeo, por isso eu a coloquei cá. Em 2019, com 88 anos. Licenciou-se em Ciências. Que ciências foram estas? Conseguiste tomar nota? Histórico-filosóficas. Foi professora, tradutora e colaboradora na imprensa, jornais e revistas, portanto, na imprensa escrita. Como escritora, deixou uma obra muito, vamos pensar, vasta, completa, variada, diversificada. Que inclui poesia, contos e mais. Teatro, novelas, banda desenhada e também adaptações de clássicos da literatura. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma obra que tu leste certamente no sexto ano, Ulisses, inspirado na Odisseia de Homero. E Maria Alberta Meneiros fez a sua adaptação para ser mais fácil para ti, para os miúdos, lerem e conhecerem essa obra e essa história. Para além da literatura, foi autora de programas de televisão para crianças. Olha, eu lembro-me sempre do Vitinho, que era um vídeo que eu julgo que tinha. A letra era da autoria dela. Era um vídeo para mandar as crianças para a cama no tempo em que eu era criança. Era um vídeo muito engraçado. A sua obra, amplamente reconhecida, toda a gente reconheceu o valor dela, valeu-lhe vários prémios, nomeadamente o Prémio Carlos de Gulbenkian, Literatura para Crianças, e o Prémio Especial de Teatro Infantil da Secretaria de Estado da Cultura em 1987, precisamente pela obra que nós vamos estudar agora. Maria Alberta Meneiros era muito engraçada, era uma senhora muito amorosa, muito tornurenta, e que confessava que a primeira paixão dela por livros foi a paixão pelo dicionário, imagina. Ela pensava que se conhecesse todas as palavras do dicionário, seria uma boa, uma excelente escritora. Então lia o dicionário, quando era pequenina, quando era menina e aprendeu a ler. Vamos então avançar agora com o tal vídeo, que faz uma abordagem diferente da obra. Vais ter oportunidade aqui, eu vou-te pedir, vou-te pedindo informações concretas, vais ter oportunidade aqui de perceber qual é o contexto desta peça de teatro. Tenha então muita atenção ao vídeo que te vou mostrar agora. Boa tarde, caros telespectadores. Notícia de última hora. Maria Alberta Meneiros descobriu um novo mundo. É verdade, um mundo completamente desconhecido e que a mesma nos retrata como semelhante à natureza da Terra, com elementos incolores, transparentes, impalpáveis, mas com uma misturinha de elementos do cotidiano. Sabemos que as personagens deste mundo são ele, ela, a mãe, o pai, a fada, o velho tempo, o vento, os cinco sentidos e nada mais, nada menos, como um elemento terrestre de seu nome, João. E como o Fora da Caixa está sempre um passo à frente, conseguimos mesmo uma entrevista com aquela que é a mãe. Passo a emissão para a Carolina, a nossa repórter. Carolina, olá, tudo bem? Como estás? Soube que conseguiste interceptar a mãe. Fala-nos um pouco do que descobriste. Bom, boa tarde, caros telespectadores. É verdade, sim. Consegui estar à conversa com a mãe e a própria deu-me uma entrevista sobre o que é afinal este planeta e quem vive neste planeta. Bom, na verdade, este é um planeta sem nome, caracterizado por uma inexistência dos sentidos, em que as pessoas são transparentes por dentro. Temos dois jovens, ele e ela, filhos desta mãe entrevistada, que apresentam uma curiosidade enorme sobre o mundo que os rodeia. Têm vontade de saber mais e de inventar mais. Então, conseguiste tirar as informações que te pedi? Começa a ser mais fácil e depois, eu também estou convencida que, na maior parte dos casos, tens a oportunidade de parar para ter tempo de escrever e depois continuar, então, com a emissão. Então, vamos ver. Um mundo descoberto por Maria Alberta Meners. Eu pedia-te para o caracterizares primeiro e depois completares essa caracterização com a repórter, com aquilo que a repórter nos diz. O mundo descoberto por Maria Alberta Meners é completamente desconhecido. Tem uma natureza semelhante à da Terra. É composto por elementos incolores, portanto, sem cor, transparentes, impalpáveis, não se conseguem tocar e também conta com alguns elementos do cotidiano. Trata-se de um planeta sem nome, onde não existem os sentidos, os cinco sentidos. Ou, por outra, não há consciência dos cinco sentidos e as pessoas são transparentes por dentro. As personagens desse mundo são ele, ela, a mãe e o pai, a fada, o tempo, o vento, os tais cinco sentidos e o João, que é o elemento terrestre. E a repórter conseguiu entrevistar a mãe. Segundo ela, os dois jovens são curiosos, ávidos de saber e de criar. Vamos, então, agora confirmar isso mesmo com uma animação que já contém aqui o texto que vamos, entretanto, analisar. Vamos ouvir uma primeira parte do texto, depois continuamos, mas vamos confirmar esta informação e completá-la. Atenção, então, ao vídeo. As mães gostam destas coisas, de procurar bonecas que não sabem como são, de mandar plantar juncos à beira do Lago dos Encantos. Oh, nestes tempos que vão correndo, como é difícil ter os pais entretidos. Bem, mas agora já tenho todo o tempo livre para pensar no que quiser. Bom dia, em que estás a pensar hoje? No costume, neste nosso planeta, passamos a vida a pensar em coisas que não conhecemos, como se as conhecêssemos lindamente. O meu pai fala de coisas que nunca viu, como se todos os dias as visse plumas, elmos, cavalos supersónicos. A minha mãe sonha com bonecas e lagos dos encantos, e eu, vê lá tu, continuo a querer perceber o que é uma árvore. Mas tirando estas pequenas preocupações, estas pequeninas manias, somos muito felizes, não achas? Esta nossa transparência por dentro chega a ser fantástica. Concordo contigo. Sabes o que vim a dizer-te? Hoje inventei uma palavra nova. João. Mas não sei o que quer dizer. Não faz mal. É bonita e vou decorá-la. João. Então, estas personagens, reparaste, quem começou a falar é ele, o filho daquela senhora, e depois está em diálogo com ela, com a sua irmã. É um diálogo entre estas duas personagens que nos revela muito daquilo que elas são, muitas das suas características. Então, vamos ver. As mães parecem gostar de bonecas e de imaginar. Portanto, repara, isto é um bocadinho extraordinário. As mães a gostar de bonecas, de imaginar, não nos fala da profissão da mãe, não nos fala das atividades com que a mãe se ocupa. Gostam de bonecas e de imaginar. O pai fala de brinquedos que nunca viu. A mesma coisa, igualmente estranho. Os filhos parecem ser os responsáveis pelos pais, afinal de contas, eles têm que os entreter, como tu has de ver, se continuares a ler o texto. Os filhos pensam em conceitos, repara, continua a querer saber o que é uma árvore, ele se calhar até já viu uma árvore, não sabe, é que aquela palavra corresponde àquela realidade. Em palavras cujo significado e realidade desconhecem, como aconteceu também com ela, que inventou, acha ela, inventou a palavra João, mas não sabe o que significa. Entretanto, as personagens, como é que elas se caracterizam, são transparentes por dentro, o que significa certamente que são ingénuas, puras, sem maldade. Gostam de pensar em palavras sem saber exatamente a que se referem, como árvore, como João, embora tenham essa curiosidade. Aliás, elas também foram caracterizadas dessa forma. São crianças que se preocupam em entreter os pais, uma inversão do que consideramos normal, quase que parece que elas é que são responsáveis por eles. E, por fim, sentem-se imensamente felizes com a vida que têm. Portanto, uma vida de contínua descoberta, não é? Vamos, então, avançar com o texto. Temos ele e ela. Correm alegremente, de súbito, um grande estrondo. Ao longe, para lá de uma leve colina, luzes de várias cores, crepitações. Ela. O que foi aquilo? O que será? Ele. É capaz de ser outro OVNI. Mas se é para cá deixarem outros mamarrachos, como os que deixaram da outra vez, mais valia que não voltassem cá. Ele. Foram-se embora? Que pena. Ainda não foi desta vez que conseguimos contactar com eles. Ela. E tu eras capaz de contactar com eles? Não tinhas medo? Ele. Se pensasse muito nisso, era capaz de ter. Mas prefiro não pensar. Então, temos aqui uma didascale inicial, que remete para o comportamento das personagens, como elas entram em palco, para o som e para a luz. Um grande estrondo. É um acontecimento repentino que vai perturbar a normalidade. É repentino, mas não é original. Isto eles antecipam que já teria acontecido. E temos ali as sensações visuais e auditivas. Estas crepitações é, por exemplo, o som do fogo, o som das faíscas, um estalar. Crepitações. Portanto, sensações visuais e auditivas. E agora, peço-te que completes a frase com a opção correta. A chegada do óvnia é anunciada como? Por quê? Por muita poeira? Por muito barulho? Ou por um repentino silêncio? Aqueles estrondo imenso e as crepitações. Portanto, muito barulho. Depois, através do diálogo entre eles, entre ele e ela, podemos perceber que não imaginam o que provocou aquele barulho. Não se interessam pela situação. Não é a primeira vez que aterram ovni naquele planeta. Eles imaginam, porque dizem que poderá ter sido outra vez um ovni. E, portanto, é evidente que é a alínea C, mas a alínea B também não podia ser, porque se eles são naturalmente curiosos, não era normal que não se interessassem pela situação. E continuamos. Entretanto, saiu um rapaz da nave, eles aproximaram-se, saiu um rapaz, anoiteceu, todos adormeceram. Isto já ocorre no dia seguinte. Rapaz, bom dia. Eu cheguei ontem e chamo-me João. Como vos encontrei já a dormir, não me pude apresentar. Estava tão cansado da viagem que também adormeci. Ela, João, disseste João. João, disse. Mas que espanto é esse? Ela, para ele, vês, vês, afinal a palavra que eu inventei existe. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos o espanto da rapariga, dela, ao perceber que aquela palavra, afinal, tem uma realidade associada, que é aquele rapaz. Portanto, o espanto manifestado por ela, como é que se justifica? Ela fica admirada ao ouvir a palavra. Ela ouve aquela palavra que ela achava que tinha inventado. Nessa manhã, agora associada a algo ou alguém que existe, de facto, o João, o terrestre. Vamos continuar. Ela, diz lá depressa. Como é o teu planeta? Estamos à vossa espera há tanto tempo. Vocês também são transparentes por dentro. São como nós. E também tens de inventar tudo o que queres. E também... João rindo, calma, calma, tu ainda és pior do que a minha mãe, calma. E eu que ia começar a fazer perguntas. Espera aí um bocadinho. Primeiro, como é que te chamas? Ela, que queres dizer? João, qual é o teu nome? Ele e ela, não sabemos. João, o meu nome é João. Com certeza que vocês também hão de ter cada um o seu nome próprio. Então, repara, ela está à vida de respostas. A curiosidade a funcionar aqui a todo o vapor. Ele faz uma pergunta comum e natural. Ele apresenta-se, diz quem é e pretende saber como é que se chamam aquelas duas pessoas, aquelas duas crianças. A resposta é que é fora do vulgar. É uma resposta surpreendente e inesperável. Ele não está à espera que lhe digam eu não sei como é que me chamam, eu não tenho nome, nunca pensei nisso. Portanto, vamos agora classificar as afirmações como verdadeiras ou falsas. Ela, apesar de estar muito curiosa, tem receio de fazer perguntas. É evidente que não. É falsa. Dois, ela pretende saber como João chegou ali. Ela não lhe pergunta sobre isso, pois não. Faz-lhe outras perguntas. Mas sobre como chegou, não, porque ela até viu que ele chegou num OVNI. João compara a rapariga à sua mãe por ela o inundar com perguntas. Esta é a verdadeira. Isto até é um bocadinho ofensivo para as mães. Até parece agora que as mães passam a vida a fazer perguntas. Quatro. João faz uma pergunta normal à rapariga. Sim, pergunta-lhe como é que ela se chama. É verdade. Depois, ela não consegue responder porque não se lembra do seu nome. Não é porque não se lembra. É porque não sabe. É porque não o tem. Portanto, é falsa. Então, vamos agora corrigir. Ela, como estava muito curiosa, fez-lhe muitas perguntas. Não teve medo de as colocar. Ela pretende saber como é o planeta e se as pessoas de lá são como eles. Isto é, se são transparentes. Se são iguais. Depois, as outras duas eram verdadeiras e a última era falsa. Ela não consegue responder porque não sabe. Porque ainda não tem um nome atribuído a ela própria nem ao seu irmão. E agora vai surgir uma nova personagem. E antes de vermos essa personagem, eu sugiro-te que ouças, caso não consigas ver, e caso consigas ver e não consigas ouvir, que observes estas duas imagens. Que personagem será esta? Repara bem. Temos duas imagens de tempos diferentes. Temos de um lado Monet, um pintor impressionista, e do outro lado Banksy, um grafite. Aqui, em ambos os quadros, em ambas as imagens, nós temos a evidência do vento. Repara bem. Na imagem da esquerda, temos o vestido daquela rapariga toda empurrado pelo vento. Não é? E temos o cabelo, temos as nuvens que também parecem mover-se e as ervas do chão que também estão ligeiramente inclinadas para o lado esquerdo, como se o vento estivesse a bater ali. Depois, na imagem do lado direito, neste grafite de Banksy, que tu certamente conheces, temos uma menina que deixou fugir um balão. E o vento é visível também no seu cabelo, no movimento do seu vestido e na direção em que o balão se vai afastando. Imaginando que a rapariga do quadro de Monet deixava fugir o chapéu, o chapéu ia seguir exatamente a mesma direção do balão. Então, temos aqui o vento, a sua presença é evidente nestes dois quadros. E que palavras é que os dois quadros e a presença do vento sugerem? Temos aqui uma nuvem de palavras exatamente com elas. O vento, que é o ar em movimento, que pode trazer frio, mas que também pode trazer calor, que traz-nos frescura, traz uma certa agitação em tudo aquilo que nos rodeia e até em nós próprios e que também traz novidade. O vento, muitas vezes, é portador de novidades. Então, vamos agora ouvir a pequena fala do vento quando ele se apresenta em cena. Vais ouvir, é muito curtinha. Se tiveres o texto contigo, até podes ler também. E depois vamos ter um texto lacunar a propósito desta fala. Ouve com atenção. Eu sou o vento, eu sou o vento e aqui me apresento, e aqui me apresento. Quando tudo adormece, eu gosto de aparecer rápido como a sombra de quem passa a correr. Sozinho, eu sou capaz de levantar a noite e de apoisar de novo no escuro que ela traz. Percorro o universo num mai, de lés a lés, de asas nunca preciso. Nem nunca precisei de motores ou de pés para as minhas andanças pelos mundos que eu sei. Muito rápida, não é? Esta fala é muito rápida. Então, temos aqui o texto. Eu vou-te dar um bocadinho. Vou ler o texto sem o completar, porque desta vez temos ali as palavras que faltam no texto. E vou ler sem as dizer, sem o completar, para te dar tempo de fazeres a sua distribuição. No certo que ouviste, o discurso está na tal pessoa gramatical. Portanto, há de ser, primeira, segunda ou terceira. Agora, o vento, um verbo, e faz a sua própria, e depois se calhar aqui é um nome. A forma como aparece é descrita através de uma, aqui teremos um recurso expressivo. Com o seu, qualquer coisa, será um nome certamente, temos ali um determinante possessivo antes, o vento pretende demonstrar a sua e o seu. Portanto, duas características do vento, uma feminina e outra masculina. Os versos percorre o universo, não há de lés a lés, qualquer coisa, a ideia de, portanto, há de ser um verbo, a ideia de uma outra característica do vento, através de, e aqui temos um outro recurso expressivo. Já identificaste ali, os dois recursos expressivos são femininos, portanto, tens de saber muito bem como é que vais escolhê-los e distribuí-los pelos espaços. Vamos ver. Agora, já tiveste tempo, vamos ver se consegues corrigir e verificar que tens tudo certo. No certo que ouviste, o discurso está, sem dúvida, na primeira pessoa gramatical. O vento apresenta-se e faz a sua própria, ele diz como é, a sua própria caracterização. A forma como aparece é descrita através de uma comparação. Com o seu discurso, o vento pretende demonstrar a sua força e o seu poder. Portanto, a outra característica masculina. Os versos percorrem o universo num ai de lés a lés, portanto, muito rapidamente. Real são a ideia de rapidez do vento, porque é impossível percorrer todo o universo num ai, enquanto se diz um ai, de lés a lés, de uma ponta à outra. Portanto, é uma hipérbole. E temos aqui a apresentação do vento. Vamos então continuar com a leitura. Ele, não próprio, nunca tivemos, recordas-te? Estamos ainda a falar de como eles se chamam. Mas vamos inventá-lo já, não custa nada. Vento, se me dá licença, eu tive uma ideia que considero brilhante, fruto das minhas andanças pelo mundo desde os tempos mais antigos. Portanto, ele não anda sempre só por todo lado, ele anda também desde sempre, há muito tempo. João, qual é essa ideia brilhante? Vento, ele pode chamar-se Adão e ela pode chamar-se Eva. O que acham? João, uma maravilha, um verdadeiro espanto. Eu, por mim, acho muito bem. Com tantas emoções, estou a ficar com uma certa fome. E vocês? Adão, o que é fome? João, é vontade de comer? Não sabes o que é. Vocês não comem. Levanta-se e colhe uma fruta de uma árvore perto. Então, repara que temos o vento a dizer que anda por aqui, pela Terra, desde os tempos mais antigos e nós percebemos pela escolha, pela sugestão de nomes que ele faz, que é desde os tempos bíblicos, porque ele vai sugerir que as personagens se chamem Adão e Eva, os primeiros habitantes do planeta, segundo a Bíblia. E, a seguir, eu peço-te que apresentes uma explicação possível para a escolha destes nomes. Porquê que tu achas que Maria Alberta Meneiros escolheu estes nomes para ele e para ela? Porquê Adão e Eva? Recorde-te que eles são transparentes, portanto, eles são puros. Não conhecem a maldade. E vão começar a descobrir o mundo agora, não é? Vão começar a ter consciência daquilo que os rodeia agora, com a ajuda do João. Então, vamos ver. Eu dou-te um tempinho para tu escreveres a tua resposta e agora vais confrontá-la com a minha sugestão. Adão e Eva são, segundo a Bíblia, os primeiros seres humanos à face da Terra. Por isso, são puros, ingênuos e não conhecem a maldade. Portanto, tal como ele e ela. À medida que vão vivendo e observando o que os rodeia, vão aprendendo e construindo o seu saber, tal como irá acontecer com estas jovens personagens. Portanto, é isso mesmo que vai acontecer. Repare, eles nem sabiam o que era ter fome. Se tinham fome, se não tinham fome, comiam quando lhes apetecia, mas não pensavam sobre isso. Não reconheciam as suas sensações. Vamos continuar. E comem coisas boas de verdade. Portanto, efetivamente, eles comem e até as podem saborear, mas não têm consciência desse prazer de saborear os alimentos. Adão, se são boas ou não, não sabemos muito bem. Nunca pensámos realmente nesse assunto, mas podemos pensar. Repare bem como tudo aquilo que são sensações ainda não estão conscientes, ainda não estão apreendidas. Eles têm que pensar sobre isso. Têm que dar atenção àquilo que sentem, aos seus sentidos. João, um momento. Eu estou a começar a estranhar uma data de coisas que estão a acontecer aqui. Quer dizer, vocês não sabiam o vosso nome. Não sabem muito bem o que comem. Não pensaram ainda se o que comem é bom ou mau. Estão sempre a dizer que vão pensar. Então, é porque só pensam na vida à medida que a vivem. Vento, realmente é estranho. Então, repara, eles não sabem, não têm consciência. Há ausência de consciência sensorial. Não quer dizer que eles não vejam, que não ouçam, que não cheiram, não sintam o odor das coisas, que não saboreiam. Não têm a consciência disso. Não dedicam tempo a pensar sobre isso e a interiorizar essas sensações. E, portanto, o João tira esta conclusão. Só pensam a vida à medida que a vivem. Portanto, vão continuamente descobrindo e construindo o saber. É isso que acontece aqui. João, ah, é verdade. Lembrei-me agora de uma coisa. Da outra vez que aqui viemos, não encontramos ninguém. Mas deixámos um presente. Atenção, um presente. Eva rindo, bonito presente. Foste tu, não me digas. Mas, olha, Adão, foi ele que deixou cá os mamarrachos. Mamarrachos é uma palavra de origem castelhana. Tem origem no espanhol e significa coisa inútil, sem serventia para nada, feia ainda por cima. João, os mamarrachos? Mas que mamarrachos? O vento. Esperem aí, esperem aí. O melhor é eu ir à procura deles e trazê-los aqui. Querem? Se é de quem eu estou a falar, claro que quero. Adão, eles costumam andar sempre por aí, mas agora não sei onde estarão. E é o vento que os vai buscar. Consegues imaginar o que são estes mamarrachos? É isso que te vou trazer no próximo bloco. Hoje, o que é que fizemos? Conhecemos a vida e obra de Maria Alberta Meneres. Percebemos que este mundo do Albeira do Lago dos Encantos é um mundo diferente. Caracterizámos as personagens, vimos alguns recursos expressivos. No próximo bloco, vamos saber quem são os mamarrachos. Eu fico à espera que apareças por cá. Até breve.